Música O bar fica fechado no final de semana e essas coisas acontecem realmente à noite, né? E fica muito esquisito a rua. Não tem ver ninguém no final de semana por aí, pela rua. Música A população realmente não tem educação, né? Não todos, mas uma parte da população não tem educação, não tem nada. Eu acho que a prefeitura deveria colocar uma câmera aí. Música